Galera, no sítio da Mãinha com Mãinha Mãinha, bota o meu arroz Tá bom? Tá bom, Mãinha, de arroz Eu não como muito, eu como pouco Olha aí, galera Mãinha, o que é isso da devorção? Tô emocionada Tô emocionada, por quê, Mãinha? Porque o seu filho tá aqui Por que tu tá aqui? O outro sem vergonha, vai pra ali O único filho que tá aqui é eu O outro foi beber cachorro Bora, Lida Bora comer Bora almoçar, galera Bora almoçar, galera Esse lado é o seu e esse lado é o meu Cadê a faca? Ai, eu tô almoçadinha de calor Olha aí, galera Guaraná, Jesus Quem não sabe que isso é Guaraná, Jesus, Dona? Com Jesus, com coca Jesus com peixe Ô, meu Deus Glória a Deus Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor O limão do meu outro lado também, Mãinha Obrigado por tudo Obrigado pelas minhas filhas Pelos meus filhos Obrigado por todas as mães do mundo Bom almoço Bora almoçar agora As mães de São Luís Daqui a pouco eu posto mais... Que Deus abençoe Que Deus tire essa doença imunda do mundo, meu Deus Que Deus tá no mundo todo Deus Que no outro ano, em nome de Jesus, minha família vai estar toda aqui Isso é Se eu não estiver viva, né? Que Deus vai estar viva, sim Bora comer Tchau, tchau Tchau Tchau